Olá, no nome de Deus, povo amado, vocês que estão ouvindo essa live agora, eu vou ter um título aí, Mude o cenário, né? Às vezes a gente precisa mudar um pouco do cenário da nossa vida, né? Até Deus muda, nós temos as estações do ano, primavera, verão, outono e inverno, cada uma tem um cenário diferente, cada uma tem uma forma de ser. E muitas das vezes nós precisamos mudar o cenário da nossa vida, porque aquele estado que a gente está, quando está frio demais no inverno, a gente fica doido para acabar o inverno e chegar a primavera. Mudou o clima, mudou o cenário, mudou o ambiente, assim são as luas também, lua cheia, lua crescente, lua amiguante e vai por aí, vai mudando o cenário, porque as coisas não ficam sempre na mesma coisa. É preciso mudar o cenário da nossa vida, sair do estado que a gente está. Eu posso dizer para você que Daniel, ele foi jogado numa cova dos leões. Daniel, ele estava orando, mas ele foi jogado na cova dos leões. E ali ele foi para um cenário que não era bom para ele. Mas Daniel, quando ele estava na cova dos leões, ele saiu daquele lugar. Ele saiu daquele lugar, porque quando Deus é conosco, a gente consegue mudar o cenário, mudar o quadro, mudar a situação. Então, mudar o cenário, é preciso que a gente se teme. Daniel, ele saiu daquele lugar ileso, pelo simples fato dele ser um homem de oração, um homem que buscava a Deus. Então, ele não foi triturado. Ele saiu daquele cenário, ele saiu daquela cena que ele estava a deplorar e ele saiu daquele cenário. E muitas das vezes a gente está num cenário, batendo na mesma tecla, no mundo, na ponta da mesma faca. E a gente não muda, porque a gente reclama, mas a gente não muda o cenário. É preciso mudar o cenário. É preciso você dizer, não, eu agora quero ver outros horizontes na minha vida. Eu preciso enxergar além do que eu já estou vendo. É preciso que eu me empenhe mudar o cenário, significa que quando você... Vamos colocar para um teatro. Você vai assistir uma peça de teatro, as cortinas se festam quando o homem já está outro cenário. Então, você já estava vendo aquele cenário, mas você... Para que aquilo tivesse algo diferente, foi mudado um cenário. Houve uma novidade para você. Abriu-se as cortinas e ali entrou um novo cenário. E você pode contemplar um novo cenário. Então, é preciso mudar o cenário. Ana era uma mulher que ela era estéreo, mas ela não queria aquela vida para ela. Ela precisava mudar aquela situação. Ana foi para o joelho e ela orou e o cenário da vida dela mudou. Nasceu Samuel. Então, eu não sei o que você está passando, qual a sua situação, mas é preciso que você se empenhe para que mude o cenário. O cenário de Daniel mudou porque ele era um homem que orava, 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 orava e ele agradava o coração de Deus. E ali, todos os leões, eles eram famintos. Eles não eram alimentados, porque quando jogavam as pessoas ali, as pessoas viravam farelo. Mas foi mudado o cenário por causa da atitude de Daniel, porque era um homem que orava, 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 orava e aquele cenário foi mudado. Então, aquelas pessoas que queriam ver Daniel morto naquela coba, viram um cenário diferente, viram um homem saindo ileso daquele lugar. Então, é preciso mudar o cenário. É preciso mudar. Paulo, Saulo era aquele homem que perseguia. E o cenário dele era ir em direção aos cristãos, em direção aos cristãos, não para receber as coisas de Deus, mas ele ia em direção para poder bater, maltratar, matar, perseguir. Mas Deus mudou o cenário de Paulo, de Saulo. Ele saiu daquele cenário e ele passou a ser perseguido. Mas ele passou a ser perseguido, mas ele tinha um Deus que já protegia ele. Então, muitas das vezes, nós precisamos mudar o cenário. Porque a gente se acostuma com aquilo, não está muito bom. Você não pode se acostumar com a enfermidade, você não pode se acostumar com a doença, você não pode se acostumar com a sua condição financeira, você não pode se acostumar com isso. Mude o cenário. Mudar o cenário é você ter atitudes. É você dizer assim, Deus, ele mudou tudo. Você vê que quando... Deus não muda, mas ele muda as pessoas. Ele muda o clima, ele muda o tempo. Hoje, nós estamos, ainda estamos na primavera, Mas daqui a pouco, Deus vai fazer o verão chegar para nós. Então, vai mudar o cenário. Você pode ver que quando o mar, ele é bem acompanhado. Se o tempo está nublado, o mar é cinza. É um cenário cinza. Mas se tem um sol, se está bonito, o mar, ele pode ser verde ou azul. Porque é mudado o cenário. Na minha e na sua vida, é preciso mudar o cenário. Você precisa deixar, buscar novos horizontes. Essa vida que você está vivendo, talvez a vida que eu estou vivendo, é uma vida de mesmice. Eu preciso buscar novos horizontes para mim. Buscar novos horizontes para mim, não é que eu vou estar sozinha buscando, não. Eu vou dizer para o Senhor, Senhor, eu preciso que alguém mude esse cenário. E o Senhor é esse alguém que vai mudar o quadro, o cenário da minha vida. Porque a gente se acostuma. Se a pessoa está numa derrota, ela vive naquela vida de derrota, reclamando daquela vida de derrota. Ela vive murmurando com as pessoas e reclamando daquela vida de derrota. Mude o cenário. Para de murmurar, para de reclamar, para de você... Não se acostume com essa vida. Porque quando você começa a murmurar e reclamar, é porque você já se acostumou com essa vida. Você vai reclamar a vida inteira. Então, mude o cenário. Tome uma atitude. Mude o cenário da sua vida. Deus está falando isso para você. Mude o seu cenário. Porque mudar o cenário é você se empenhar. É você... Botar a sua mente e dizer assim, olha, eu não quero essa atitude. Eu não quero esse cenário. Eu quero um novo cenário para a minha vida. E o novo cenário para a minha vida significa que eu vou botar meu rostinho no pó, eu vou orar, eu vou jejuar, eu vou estar buscando o Senhor e eu vou mudar o cenário da minha vida. Então, mude o cenário da sua vida. Corre na frente, não corre atrás, não. Porque quem corre atrás, ele nunca vai chegar em primeiro. Corre na frente daquilo que você perdeu, daquilo que você acha que está perdendo. Você corre na frente e mude o seu cenário. Mude o cenário. Porque é você que muda o cenário. Deus, Ele muda o cenário, sim. Mas você precisa mover o coração de Deus. Para que você mude o cenário da sua vida, é preciso que você mova o coração, mova a mão de Deus em seu favor. Ah, eu quero que mude. Eu preciso de mudança. Eu preciso que mude. Mas o que você está fazendo para agradar a esse Deus, que Ele é que pode mudar o cenário da sua vida? O que você tem feito para que Deus mude o cenário da sua vida? Eu posso mudar, sim. Eu posso mudar, sim, o cenário da minha vida. Mas eu tenho que tomar uma atitude diante de Deus. Porque enquanto eu ficar em cima do muro, eu não vou mudar a minha vida. Eu não vou mudar a minha vida. Porque o que acontece? É, estava um homem, ele estava, ele morreu. Então, ele ficou, ele estava em cima do muro. Ele estava ali morto, morto, que eu digo, morto, em cima do muro. Então, ele ali em cima daquele muro tinha o diabo que estava de braços cruzados de um lado. E do outro lado, tinha os anjos chamando ele, Deus chamando ele para ir para o lado de Deus. Tinha dois cenários para ele e ele estava ali em cima do muro. Um cenário era o diabo de braços cruzados olhando para ele. E do outro lado, os anjos chamando ele. e de repente, ele escuta uma voz dizendo para ele, você não vai tomar. A voz diz para o diabo, diz assim, ué, você vai continuar de braços cruzados, lá do outro lado, do céu, o povo está chamando ele o tempo todo. E você, você, o diabo, você está de braços cruzados, por que você não chama ele? Ele falou assim, não, ele está em cima do muro. E se ele está em cima do muro, ele já pertence a mim. Então, se você está em cima do muro, sai de cima do muro. Porque quem está em cima do muro não está agradando a Deus, está agradando o inimigo. O diabo disse assim, não, se ele está em cima do muro, eu posso ficar com o meu braço cruzado e posso ficar à vontade. porque ele já é meu mesmo. Então, eu não preciso chamar, porque ele está em cima do muro. Então, sai de cima do muro. Mude o quadro, mude o cenário da sua vida. Saia dessa estação que você está vivendo. Saia, eu não sei qual é a lua que você está, se a sua lua está cheia, corre. Paulo, Salo perseguia, mas ele mudou o cenário. José, ele foi jogado no fundo do poço. Mas ele mudou o cenário da vida dele e foi ser governador do regime. Se você sonha grande, se você está sonhando grande, é preciso que você tome uma atitude e não espere cair, não. Mude o cenário da sua vida. Mude hoje ainda o cenário. Eu não quero isso para mim. Eu quero vencer, eu quero prosperar, eu quero mudar, eu quero sair dessa enfermidade, eu quero sair dessa estagnação, dessa vida estagnada que eu estou vivendo. Então, mude o cenário da sua vida. Vai correr na frente de tudo aquilo que você está sendo prejudicado. Corra na frente, não fica chorando dentro de casa, chorando pelos cantos, não fique reclamando pelos cantos, não. Porque ninguém vai resolver o seu problema. O único que pode resolver o seu problema é Deus. e ele só resolve o seu problema se você tomar uma atitude e mudar o cenário. Porque Paulo, Saulo, ele foi obrigado a mudar o cenário dele. Porque ele começou a perseguir os cristãos. E Deus viu que aquilo já estava sendo demais na vida dele. E disse, poxa, se esse homem não vai tomar uma posição, eu vou tomar por ele. Eu vou derrubar ele, vou botar ele cego e vou mostrar pra ele que eu sou Deus e ele vai reconhecer em mim a minha grandeza que eu sou Deus. Eu posso todas as coisas. Deus pode todas as coisas. Então, ele precisou passar por isso tudo. Será que você vai precisar ficar cego? Será que você vai cair num calabouço? Será que você vai ser açoitado? Será que você vai apanhar da vida pra você mudar o cenário da sua vida? Mude o cenário da sua vida hoje, agora. Toma uma atitude. Ah, mas tá difícil pra mim. Tá difícil pra você? Não está difícil, não. Está difícil pra muita gente. Mas quando a gente quer, se você quiser ir numa churrascaria agora num rodízio, você vai lá, vai passar o cartão e você vai, ó, comer é muito. Vai comer é muito. Então, se você quer mudar, você faz como se você vai numa churrascaria. você diz assim, ó, hoje, a minha panela tá vazia, a minha mente está perturbada, eu estou passando por uma situação horrível, mas a partir de hoje, eu vou escutar a voz de Deus e vou mudar o cenário da minha vida. eu vou ser praticante, porque uma coisa é você pregar o evangelho, outra coisa é você praticar o evangelho. Quando você começa a praticar, Deus muda o cenário da sua vida. Porque é muito bom você poder respirar outros ars. Talvez você já está respirando um ar poluído, um ar todo cheio de fumaça, um ar cheio, muito poluído, ele está estragando o seu pulmão, está estragando a sua vida. Mude os ares, mude os ares, mude o seu cenário, deixa Deus conduzir a sua vida. Porque quando Deus conduz a sua vida, você muda por completo, tudo na sua vida muda. Agora, quando você quer conduzir a sua vida, vai dar tudo errado, mude o cenário, deixa Deus conduzir a sua vida. Porque você não está deixando Deus conduzir a sua vida, não. porque se você estivesse deixando Deus conduzir a sua vida, você estava vendo outros horizontes. Deus tem um horizonte para você, Deus tem um lugar, mas para isso você precisa parar de murmurar, parar de reclamar, acreditar mais e duvidar menos. Porque você duvidar nunca, porque se você acredita, você não duvida. E quem duvida é como a onda, que é um barco à deriva, que a onda leva para lá, leva para cá, o vento vai te levando para tudo, qualquer lugar, menos para o teu lugar de destino. O teu lugar de destino que Deus tem para você são coisas boas, mas você precisa mudar o seu cenário. Fique com essa palavra, que você possa, a partir de hoje, tomar uma decisão na sua vida de saber que você é capaz, sim, você não vai deixar ficar em cima do muro e deixar o diabo ficar de braço cruzado e contemplando o seu fracasso. Sai de cima desse muro, passa para o lado de Deus, sai de cima desse muro e passa para o lado de Deus. Muda o cenário da sua vida, porque buscai o reino de Deus e a sua justiça e todas as coisas que você irão acrescentar. Não fique em cima do muro, porque quando você está em cima do muro, você é um simpatizante, você é simpatizante, você gosta das coisas de Deus, mas você não quer tomar uma atitude na sua vida. Enquanto você não tomar uma atitude, estou falando isso para qualquer pessoa, ah, mas eu tenho um carro na casa do Senhor, mas você não mudou a sua atitude. Mude esse cenário. Quando você mudar o cenário, o Senhor vai tirar você da cova dos leões, o Senhor vai te tirar da fornalha de fogo, porque Daniel, ele não murmurou, ele foi. Sadrach, Bezach e Avidineco, eles não reclamaram, eles foram, entraram na fornalha. E outros mais, não é? Não murmuraram. Então, pare de murmurar, corra à frente, que Deus está lá na frente, te esperando e dizendo, está aqui, meu filho, você chegou, agora você vai subir no pódio, que sou eu que estou contigo, porque você tomou uma decisão e mudou o cenário. Espere em Deus, confia nele. Confia no Senhor, espere em Deus. Espera no homem, não. O homem, vou pegar o controle aqui, o homem não tem nada para te oferecer. Eu não tenho nada para te oferecer. Espere em Deus. não deixe a tua alma ficar abatida. Não deixe o diabo, o inimigo, falar no seu ouvido, não. Espere em Deus. Mas esperar em Deus significa que você tem que tomar o primeiro, você tem que dar o primeiro passo. E se você não der o primeiro passo, você não vai mudar o cenário da sua vida. Você vai continuar a mesmice de sempre. Saia da mesmice, mude o cenário. que você possa ficar nessa palavra em nome de Jesus Cristo. Amém? Não deixe sua alma abatida, não. Não deixe o inimigo perturbar a sua mente, porque isso te leva à morte, te leva ao fracasso, te leva à derrota. Dá uma volta por cima nessa vida que você está levando. Dá uma volta por cima. Diz, eu não aceito isso. Ana não aceitou ser estéreo. Ana foi lá e disse, eu não aceito isso. E ela foi lá e ela trouxe a bênção dentro do ventre dela. Dentro do seu ventre está gerando a sua vitória. Mas para isso, tanto faz homem quanto mulher. Mas para que você gere essa vitória, é preciso que você mude o cenário da sua vida. Mude o seu jeito de ser, mude a sua maneira. deixe a Deus agir, porque Deus é aquele que nunca vai te deixar decepcionar. Tá bom? Então, não dê, não fica, o diabo está de braço cruzado porque está te vendo em cima do muro. Saia de cima do muro, porque Deus está te esperando para ter algo bom para você. Fique na paz, Senhor Jesus. Aí, acalma o teu coração. Em nome de Jesus Cristo. Amém? Deixa o vento soprar, não? Não, não. Não, não. Não, não.